Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia de 17 de novembro de 2021, quarta-feira. Dia de Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. A cor dos parâmetros litúrgicos é branca no rito da celebração. Temos o prefácio comum, ou dos santos, e o ofício da memória. Antífona da entrada. Vim de benditos de meu Pai, diz o Senhor, eu estava doente e me visitastes. Em verdade vos digo, tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículos 34, 36 e 40. Oração do dia. Ó Deus que destes a Santa Isabel da Hungria, reconhecer e venerar o Cristo dos pobres. Concedem-nos, por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículos 1º e do 20 ao 31. Naqueles dias, aconteceu que foram presos sete irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória, foi a mãe, que num só dia viu morrer sete filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava cada um na língua de seus pais, E, revestindo de coragem varonil, sua alma de mulher, dizia-lhes, Não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o Espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o Espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíaco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentando persuadi-lo, não só com palavras, mas também com o juramento, Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais. Filho, tem compaixão de mim que te trouxe nove meses em meu seio, e por três anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou, que esperais, não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 17, versículos 1º, 5º ao 6º, 8º B, 15º, o refrão 15B. Ao despertar-me, saciará vossa presença, ó Senhor. Repetamos. Ao despertar-me, saciará vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar, me saciará vossa presença. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Repetamos! Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho com o texto de João 15, versículo 16. Aleluia, 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 Eu vos escolhi a fim de que deis, no meio do mundo, um fruto que dure. Um fruto que dure, um fruto que dure, Aleluia, 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um, e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Vamos à liturgia comentada, hein, desse texto. Lucas 19, versículos do 11 ao 28. Nós temos o comentário de Antônio Carlos Santini. Mas temos também um outro aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Primeiro vamos passar esse. O homem nobre viaja para um país distante, a casa do Pai. O homem nobre é Jesus. E ele viaja para um país distante, a casa do Pai, para conseguir o título de rei, sua morte. E volta depois, a ressurreição, para o julgamento. O povo mau não aceita o Messias. Não queremos que esse homem reine sobre nós. O final da parábola insinua o final trágico dos ingratos. Os empregados que fazem frutificar as cem moedas tomarão parte do governo do reino. O empregado inútil e medroso, que nada produziu, não terá parte no reino. Deus procura em nós os frutos, as boas obras, com base nas qualidades que ele mesmo nos concedeu. A sentença conclusiva é um programa para os membros da comunidade cristã. A todo aquele que tem, lhe será dado. No reino de Deus, quem produz, tem dentro de si o tesouro, a pérola. Quem não produz, está vazio por dentro. Agora vamos ver o comentário de Antônio Carlos Santini. Não queremos que ele reine sobre nós. Estamos diante de um grande mistério do mundo espiritual, diretamente ligado ao mistério da iniquidade. A presença do mal no mundo trata-se de um vasto movimento de rebeldia que recusa a implantação do reino de Deus entre os homens. A raiz de tudo está na revolta dos anjos, capitaneados por Lúcifer, antes da criação do mundo. Ao anúncio da futura encarnação do verbo, o portador da luz protesta. Não serviam. Não servirei a um Deus na carne, a um Deus humilhado, feito frágil, pequeno, dependente. Não por acaso, a primeira tentação do Éden bateu na mesma tecla, tomar nas próprias mãos a decisão a respeito do bem e do mal, Gênesis capítulo 3, em um louco impulso de autodeterminação, usurpando a criatura, aquilo que cabia exclusivamente ao Criador. Nomeados gerentes da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 28, com a honrosa tarefa de prolongar a obra do Criador, homem e mulher deixam-se iludir pela promessa maligna de serem como deuses, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Desde o início, a humanidade recusa o reino de Deus. Na parábola de hoje, o rei se afasta por um tempo. Estamos na história, claro. Ao longo desse percurso, devemos trabalhar para que o reino se instale entre nós, mesmo entre dores e lágrimas, sucessos e fracassos. Nosso trabalho se realiza na esperança, pois o rei prometeu voltar. Mas aqui, em todos os quadrantes, aqui e ali, erguem-se vozes de protesto. Não queremos que ele reine sobre nós. É, ouvimos isso. Não queremos que ele reine sobre nós. Os rebeldes se associam, descem uma teia de rebeldia que envolve todo o planeta. Grupos financeiros, multinacionais da indústria, gigantes da área farmacêutica, comandantes da mídia, todos dão-se as mãos e juntam seus exércitos para ocupar o espaço do rei. Novos potentados são propostos para substituir o senhor, o mamon do lucro, a Vênus do prazer, o Marte da guerra, os Zeus do poder, a Juno da vaidade, os baals da prostituição, os baais da prostituição. Quem discorda é caluniado, caçado, caçado com C e caçado com S, arrastado às arenas. Mas o senhor virá, o senhor já vem, o senhor não tarda a chegar, o servo fiel receberá seu prêmio, o servo infiel perderá até o que nunca teve. E os inimigos de Deus conhecerão a morte que não passa. Qual é o meu estilo de vida? Fica essa pergunta para reflexão. Adoro algum ídolo no pedestal de meu rei? Dedico meu tempo à construção do reino de Deus? Irmãos e irmãs, orais sem cessar. Dai ao senhor a glória de seu nome. Salmo 29, versículo 2. Vamos ao santo do dia, que na verdade é uma santa, Santa Isabel da Hungria. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site A12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, acessando o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio. Entrem, acessem à vontade, e utilizem imagens e textos para evangelização, para tentar salvar almas. 17 de novembro é dia de Santa Isabel da Hungria. Isabel da Hungria era princesa, foi rainha e se fez santa. Nasceu no ano 1207. No ano de 1207. E desde o nascimento, já foi prometida em casamento para o príncipe Luiz da Turíngia. Cresceu e foi educada junto com o marido. O jovem príncipe Luiz amava verdadeiramente Isabel, que se tornava cada dia mais bonita, amável e modesta. Luiz admirava a noiva, amável nas palavras e atitudes, que vivia em orações e era generosa em caridade com pobres e doentes. A mãe de Luiz não gostava da devoção da sua futura Nora. Assim, tentou convencer o filho a desistir do casamento. Mas Luiz foi categórico, dizendo preferir abdicar do trono a desistir de Isabel. Isabel se tornou rainha aos 14 anos de idade. Ela foi a única soberana que se recusou a usar a coroa, símbolo da realeza, durante a cerimônia realizada na igreja. Alegou que diante do nosso rei coroado de espinhos, não poderia usar uma coroa tão preciosa. Olha que respeito a Jesus Cristo que ela teve. Foi um casamento feliz. Luiz nunca colocou obstáculos à vida de oração, penitência e caridade da rainha. Depois de seis anos, a rainha Isabel ficou viúva com três filhos pequenos. O cunhado de Isabel, para assumir o poder, a expulsou do palácio, junto com os três reais herdeiros, ainda crianças. Isabel ingressou, então, na Ordem Terceira de São Francisco e se dedicou à vida de religião e à assistência aos leprosos no hospital ela própria havia, no hospital em que ela própria havia construído. Olha só essa informação. Ela ingressou na Ordem Terceira de São Francisco e se dedicou à vida de religião e à assistência aos leprosos no hospital que ela própria havia construído. Mas, graças à ajuda dos amigos de seu esposo, Isabel voltou ao trono. Isabel da Hungria faleceu no dia 17 de novembro de 1231, com apenas 24 anos de idade e foi canonizada quatro anos depois. Oração. O zelo dos pobres, nos quais sempre via a imagem transfigurada de Cristo, foi espiritualizando cada vez mais a vida de Isabel. Sua alma generosa se assomava a seus olhos negros e profundos, que brilhavam como lamparinas de amor nos sombrios casebres dos pobres. Em tudo, ela foi modelo de santidade. Sua intercessão auxilia-nos para enfrentar os caminhos tortuosos da vida. Oração. Deus, nosso Pai, Santa Isabel foi um conforto para os pobres e defensora dos desesperados. A ninguém negava sua caridade e o apoio nas horas difíceis. Colocou-se a serviço dos necessitados, disponibilizando todas as suas riquezas. Transformai também o nosso interior para que sejamos luz para o mundo de hoje como Santa Isabel foi para o seu tempo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai. Significa Deus Todo-Poderoso. Peça e você receberá se for para o seu bem. E do aramaico, o dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Mas não importa, somos todos cristãos e o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, assim como eu me arrependo dos meus, para que nós tenhamos direito à vida eterna, a felicidade em plenitude na volta de Jesus que acontecerá numa data em que não sabemos quando será. Qualquer momento pode acontecer. Esteja preparado, arrependendo-se dos pecados.